É o canal Sinuque do Recanto, gravando a partida de Gustavo e Gabriel, Gabriel e Gustavo, ao vivo aqui do Ponte do Chope, Recanto da Zema, aqui ao lado do Santuário, Gustavo e Gabriel. Oh, meu Deus! 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 O canal Sinuque do Recanto, diretamente do Ponte do Pé de Manga, Pé de Manga não, Ponte do Chope, com Gabriel e Gustavo, Gustavo e Gabriel, ao vivo! Oh, meu Deus! Ok Música É isso aí Vamos gravar a baixa de vocês Depois eu passo pra outra mesa